Oh, 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 yeah Tão certo como a luz do amanhecer Seu sonho é possível sim A nuvem cinza se dissipará E nada mais será igual É a sua vez A mão de Deus vai escrever Manto de seus velados Digo a ver Que onde é o tempo de vencer A ver que seu Deus disse Sim No calentário que só Ele vê Ele já marcou a tua aceita Meia da ciga peste levará A lugar que você jamais Jamais morreu A mão de Deus vai escrever 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 Mão de Deus 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 Mão de Deus